Diretamente, Restores Love Fuck Hoje eu vou brotar no baile da Rapunzel E as amigas vão comigo Condidas mina cruel, só chata de mel Esses novinho tão fudido Hoje eu vou dar sentadão, mas é sem ilusão Se for pré-compromisso eu não quero Se tu botar com pressão vai ter prorrogação Mas se eu não gozar nota zero Hoje eu vou dar sentadão, mas é sem ilusão Se for pré-compromisso eu não quero Se tu botar com pressão vai ter prorrogação Mas se eu não gozar nota zero Diretamente, Restores Love Fuck Que ele pique aquelas coisas Hoje eu vou brotar no baile da Rapunzel E as amigas vão comigo Condidas mina cruel, só chata de mel Esses novinho tão fudido Hoje eu vou dar sentadão, mas é sem ilusão Se for pré-compromisso eu não quero Se tu botar com pressão vai ter prorrogação Mas se eu não gozar nota zero Hoje eu vou dar sentadão, mas é sem ilusão Se for pré-compromisso eu não quero Se tu botar com pressão vai ter prorrogação Mas se eu não gozar nota zero Diretamente, Restores Love Fuck Que ele pique aquelas coisas E aí zzzzzzzzz Hoje eu vou dar sentadão, mas é sem ilusão Se for pré-compromisso eu não quero Se tu botar com pressão vai ter prorrogação Mas se eu não gozar succeeds Vou usar nota zero